Fala rapaziada, mais um episódio aqui do nosso podcast. Eu falo rapaziada e dessa vez eu tô com o homem aqui, Silfarlay. Que honra, hein, Messuídeo, tá aqui com essa galera aqui, ó. Fala rapaziada, minha galera de São Paulo, muito obrigado pelo carinho a você, obrigado pelo convite, meu irmão. Você é o cara. Eu que agradeço, véi. Até que fiz, deu certo essa entrevista nossa, né, véi? A gente sempre fala pro Instagram, mas pro YouTube é a primeira vez, né, Silfarlay? É a primeira vez, mas hoje deu certo, né? Tudo é no tempo de Deus. E aí Silfarlay, essa correria sua aqui pro São Paulo, o que é que você veio fazer por aqui agora, dessa vez? Rapaziada, eu fui convidado pra gravar o DVD de Toque 10, né, de meu sim, meu irmão, meu sim. E também já aproveitei pra fazer seu podcast e também hoje temos gravação também, acho que é no SBT, no Circo do Tiru. Ah, interessante, né? Gravação, galera aí, aguardem, viu? O homem tá com a agenda lotada, véi. É isso aí, mas aí, São Paulo é sempre correria, né? É verdade. Silfarlay, pra começar essa entrevista, véi, eu gostaria de saber um pouco da tua história, na ordem cronológica, da onde que você é, como é que foi a sua infância ali. Emerson, a minha infância eu vim da zona rural, né, da roça. Nasci, me criei na roça, hoje nos meus 10 anos, que eu fui morar em Santa Luzia, na minha cidade. Vou falar o nome da zona rural com o Moreis, Fazenda Poço. Vou pular Fazenda Poço. É de São Paulo, é, região de Santa Luzia. É, distrito de Santa Luzia, é, município de Santa Luzia. Então, nasci, me criei lá, meus pais tinham roça lá, né? Meu pai tinha uma cabana, de, 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 um barzinho, né? Uma cabaninha. E aí, contratava alguns músicos pra ir fazer Seresta lá, né? Início, eu era molequinho, eu ficava só observando, pô, observando. E sempre tinha o gosto da música, tinha vergonha de cantar na frente de todo mundo. Cantava na frente de ninguém, só cantava escondido. Eu ia lavar prato. Eu lavava prato quando era criança, eu me dava bacia de prato e ia lavar. Aí, lavava no prato cantando, né? Aí que eu via alguém que tava olhando, ó. Parava logo. Aí, nisso aí, eu fui pegando o gosto pela música. Meu pai tinha um teclado, é, os músicos que iam tocar lá, ficavam hospedados lá em casa, né? Aí, deixava o teclado de vacilo e ia pra, pra, comer cachaça nos barzinhos lá, vizinho, né? Deixava o teclado de vacilo lá. Aí, eu ia lá e traquinar, ela ia ligar, apagava tudo, traquinar, não chegava. E nisso, eu ia pegando o gosto, pegando o gosto. Aí, descobri um agosto familiares meu que, que era envolvido na música, né? Alguns familiares meus lá de Una. Rony, Fabrício, acho que eles vão ouvir isso aí. E eles moravam em Una e não tinha carro, não tinha nada. Às vezes, pra ir pra Una, eu tinha que pegar uma carona, né? Um carro escolar aqui, uma picape que ia pra Una. E quando chovia, não ia nem, esse dia, uma sexta-feira, um sábado ia ter um, eles iam tocar na Seresta na Una. E eu, me convidou pra ir, né? Fiquei doido pra ir. Isso era na sexta-feira, eu tinha que ir na sexta já. E na sexta, tava chovendo, um pé d'água, lama andando no meio da canela. E eu falei, não, eu vou, minha mãe não vai não, meu filho. Eu falei, eu vou. E nisso eu fui a pé pra Una. Fui a pé, 30KM. Eu fui pra cantar na Seresta, mas meu primo, era um show, né? Aí eu fui fazer a portaria, mas meu primo lá, né? Nessa portaria que a gente fez, deu duas pessoas. A entrada era R$2,00, né? A entrada era R$2,00. R$2,00. Aí nisso deu duas pessoas, nós tocou a nós toda. E aí quando foi dividir, ó, deu R$2,00 aqui das pessoas. Então tu ia com dois, eu com dois, dividindo R$2,00. O cara tá 30KM pra receber R$2,00, é doido, né, velho? Mas isso é bom pra vida, isso é bom o aprendizado da vida. Mas se eu falo antes, meu, de você começar essa trajetória na música, fala um pouco como é que foi tua infância na Roça. Acho que eu também sou da Roça, acho que nossa infância ali foi meio que parecida. Afinal, nós somos praticamente na mesma região, né? Que é o sul da Bahia ali. Rapaz, é verdade. Eu acho que pra mim foi a maior época da minha vida, morar na zona rural. Tinha o que eu gostava, nunca passei fome. Gostava muito de pescar, montar cavalo, tirar ali de gado. Tu caçava, você fala? Caçava, cheio de badoca, porra doido. E aí, na verdade, já colocou aquelas capangas assim do lado, lá cheio de pedra pra badocar. Aí foi, aprontei muito também na Roça, aprontei muito. Na Roça? Fugia, ficava três dias no mato, escondido. Ia pra casa da minha tia, daí minha mãe preocupava. Esse menino tá onde eu saia sem avisar? Eu era malino. Tu era revoltado, você fala? Eu era malino, né? Eu era... Eu sempre gostei de estudar, sempre... Mas eu era muito malino, traquinava. E aí você fala, conta uma história tua de quanto era... Uma história marcante, assim, de quanto era criança. Que aconteceu contigo, já que tu era essa criança... Bula e solta, que nem a gente falava aí. Ah, rapaz. Vou contar aqui, rapaz. Deixa eu ver. Uma vez meu pai tava pintando a série da fazenda que meu avô trabalha, tomava conta, né? Série grande, já tava no final, já. E começou a chover, né? No final. E aí meu pai tinha terminado de pintar a série, eu comecei a pegar lama, jogando nas paredes que a gente tinha pintado. Meu pai pegou o arreio, meu velho, e tomou um couro, e deu uma égua. Mas isso aí foi bom demais. Você apanhava quando era tão velho? É, eu que eu aprontava. Tinha que levar uns... Um sossego ali, senão eu tava pior. E eu apanhei demais. E eu era muito revoltado também, velho. Não, eu apanhei, eu apanhei. Levei umas boas de batalha, né? Mas foi bom também, velho. É bom, pô. Isso aí, senão a gente... A gente, sei lá, muda. Isso aí é aprendizado pra vida. E tu criava passarinho também, Silvio? Porque eu já criava demais. Já criei, já criei. Na verdade eu gostava de periquito. Eu caçava muito aquelas carras de cupim, né? Na roça. Sabe o que era de periquito, né? Fica aquelas carras de cupim aqui. Os filhotes, né? Os filhotes. Aí eu pegava, criava de pequenininho. Eu sei. As papazinhas de barra. As papazinhas de farinha, né? Criava só periquito. Eu não gostei. Agora, passarinho, isso eu nunca gostei muito, né? Minha criança também foi resumida nisso, velho. Periquito eu gostei. Periquito eu já sempre gostava. Eu até ensinava a falar. Só lá logo o tabaréu, né? Já o pé é louro, né? É, mano. Eu sempre gostei dessas paradas assim. Foi a melhor época da minha vida. É massa demais. A única coisa que eu nunca gostei assim, velho, quando eu era novo na infância assim, era de caçar. Nunca gostei, não. Caçar, velho. Só de badóquio mesmo. Que eu gostava de brincar, assim. Agora pescar era a minha... Minha... O teu fórum. Esse dia eu até ouvi um, acho que um... Até hoje eu gosto. Até hoje eu amo pescar, velho. É que eu não tenho mais tempo. Mas se eu tivesse tempo, os pescadores aí que... Que tiver aí os artifícios massa aí, quiser dar uma pescada em um rio bom que tenha tucunaré, roubalo, me leve. Já fui na presa de alguém dar uma pescada, já se fala? Escondido? Já fui o quê, rapaz? Tomou uma carreira não, velho? Quantas vezes eu já invadi a represa pra ir pegar, né? Os caras criando peixe lá e vai eu com a varinha e roubando peixe. Eu acho que toda criança do interior já fez isso, né, velho? Já aprontou muito, pô. Tipo, antigamente também lá na minha região tinha aqueles pés de manga na roça dos outros. Ô, mano do céu. A gente ia longe buscar manga, velho. É de manga, de aquela... Como é? Tangerina, essas coisas. Jambre, né? Jambre, jambre. Ô, meu Deus do céu. Jaca, já roubei tanta jaca. Mas na tua infância, na tua região ali, de quando tu começou a trabalhar na roça ali, qual que era o forte ali, tipo, da agricultura em si? A agricultura na época era mandioca e piaçava, velho. Era mandioca e piaçava. O pessoal só vivia disso. Logo no início, né, que a gente chegou lá. Nós fomos os primeiros a chegar lá. Foi invasão lá na época que meu pai conseguiu essa terra. E lá foi invasão. Acabou que tinha muita invasão. Eu sei, do sem terra, né? Foi invasão. A gente chegou lá morando debaixo de um rancho, pô. A gente morava debaixo de um rancho. Morava eu, meus... Eu, meu... Minha mãe e meu pai, né? Dormiam no rancho. E nisso meu pai, a única renda que ele tinha era tirar a piaçava. Aí pronto, pegou um pedaço de terra dele. Fui lá pro moço plantar mandioca. Aí fazia farinha, vendia o saco de farinha, né? Na época o saco de farinha era barato. Acho que era igual de 40, 50 reais, né? É, baratinho, baratinho. Um pau da peste. Já tomou farinha já? Puxa, já descascava, é mandioca, pô. Vem, eu vou falar pra vocês. Eu fui na Bahia agora e comecei a torrar farinha lá. Quando eu vi isso aqui, eu tava cheio de calor. Porque hoje tem muita automática. Mas na minha... Ah, eu já tomrei farinha também. Já tomrei farinha. Era tudo manual, velho. Então o negócio é duro, vim. Era no motorzinho. Se o dedo passar direto ali já era, né? Já fiz muito, fiz tudo na minha vida. Massa demais. Já tirei piaçava. Piaçava, nunca trabalhei com... É barril, vim. É de fazer vassoura, né? Piaçava, é barril, tira piaçava. Se o pessoal tira piaçava, isso é um perigo da porra. É doido. E aí, se eu falo, e desde quando tu iniciou na música ali? Na música eu tinha... Meu avô tocava violão, né? Tocava chorinho, meu avô tocava. Era fera no chorinho. Era barril, meu avô tocava pra porra. Os irmãozinho também tocava violão. Tua família... É, em si, eles já tinham gosto pela música, né? E eu, na roda dos coroas, todo domingo a gente ia pra sede lá de... Pra sede lá na Fazenda Poço, chamado Prédio que tinha lá, né? Aí nós, todo mundo, aquela galera que morava nas terrinhas ali ao redor, né? Saia todo mundo no domingo, ia pra missa, se encontrava nesse prédio lá que eram... Tinha os barzinhos, o negócio. E depois da missa a galera ia comer cachaça e os velhos ficavam fazendo as modas de viola, né? Chorinho, sambinho. E eu pegava o pandeirinho e ficava no pandeiro, né? Acompanhando, cantava um negocinho. Já tinha perdido a vergonha já. Isso aí, nós estamos falando de que idade, mais ou menos? Aí saiu, eu tinha 8, 9 anos de idade eu tinha. Hoje tu tá com? Tô com 32 anos. 32. Não posso mentir, Marcos, já rolou muito, é verdade. Tipo assim, a galera não te dá 32 anos. Dá não, dá não. Isso é bom, né? É bom, né? Hoje todo mundo se fala... Ah, se fala, deve ter uns 21 anos, 22 anos. É, mas eu já sou vivido, já. E aí, nessa época, aí tu começou dando teus primeiros passos na música? Foi. Começou tudo, começou aí. E foi, comecei a conhecer meus filhos que já tinham tecladinhos já, que nem montavam ritmo nada, os tecladinhos deles. Era o ritmo da memória mesmo. Eu ia pra una, né? Fazia uma, duas músicas com ele e tal. Aí, nisso, eu fui desenvolvendo. Aí, de Santa Luz, eu já peguei o gosto pela música. Aí, fui morar em Santa Luzia. Santa Luzia, eu comecei a conhecer a galera da música lá, né? Tinha um parceiro lá, Fábio. Primeira banda que eu toquei. Fábio Aranha, o nome dele. Fábão! Aí, nisso, eu fui tocar. Tinha um tecladista, né? Dinado Nengo. Ele começou a me passar umas coisinhas. Aprendi mais a programar as paradas. Comecei a montar ritmo. Nisso, eu fui tocar pra esse cara. Depois de tocar, né? Ele comia as canas, né? Aí, botava, repado, cantava uma, duas músicas. E, nisso, depois, eu saí dele e fui fazer minha parada só. Eu mesmo tocava. Eu tinha meu esqueminha, que eu tocava a teclada e cantava. Aí, arrumei um amigo meu que tocava, que era Nandinho. Nandinho, que era do Gaspar, que era que tocou no Gasparzinho. Começou comigo ele, Viola da Maldade. Interessante, eu não sabia disso. É, pô. Começou comigo ele, Nandinho. Aí, depois, veio Bomba. Bomba tá comigo hoje. Eu sei, Bomba. Era eu, Nandinho e Bomba. Nós três. Mas, como é que tu começou a... Antes mesmo de tu ir pra essa banda tocar lá, como é que tu começou a tocar teclado? Eu já era malino, eu já desmulhava. Eu virava, eu não dormia não. Tinha isso que eu nem dormia. Me traquinando no teclado. Até aprendi a montar as paradas. Pegava um teclado aí que nunca tinha pego. Eu pegava e metia a cara. Com pouco eu tava já montando o ritmo, programando tudo. Massa demais. Eu sempre fui traquindo pra essas paradas. E nessa época, assim, aí se fala que tu começou no teclado, tu já tinha alguém como inspiração? Ou tu não tinha ninguém? Tu só fazia ali, não tinha noção? Eu fazia porque eu tinha o gosto mesmo. Não tinha noção dos cantores, né? Não tinha não, não tinha não. Eu fazia por gosto mesmo. Nunca tentei imitar nada, assim, de seguir passo, assim, de, tipo, imitar um tecladista, imitar um cantor. Eu nunca fui isso, não. Sempre... Teve tua própria identidade ali, né? Foi, eu nunca gostei, não. É porque, geralmente, geral, quando começa, assim, na música, tem um artista como inspiração. Não, eu sei que tu, tipo, ah... Não, eu gostei, assim, sempre fui fã, assim, mas nunca fui querer imitar, entendeu? Eu sei. Eu sempre fui fã de Tayroni, gostava muito de Tayroni. Sertanejo, eu gostava muito de Sertanejo, esses antigos aí. Soninho Chororó, Bruno Marrone, Pablo, eu sempre curti. É interessante nós tocar nesse assunto, que você nunca gostou de imitar artistas, mas quando você estourou ali com o Bodão Tem Cerveja aí, muitos artistas começaram ali a falar no CD, se tem cerveja aí. Tu não se incomodava de certa forma, não? Porque é criatura o Bodão, né? Mas eu gosto, pô, isso é sinal que a gente tá chegando nos lugares, né? A galera tá ouvindo a gente, isso é bom. Isso é bom, né? Eu não critico, não. Por mim, eu posso falar à vontade. E aí, depois que tu começou lá, na banda lá, o cara começou a tomar uns gorói, tu começou a cantar? Comecei, comecei a cantar. Cantava uma, duas músicas, né? Depois eu falei, sabe de uma, eu vou montar meu esquema. Aí, montei meu esqueminha, tocava ali com 400 contos, 500 contos. Na região mesmo, né? Na região, eles tocaram toda semana. Canavieiras, Camacã, São João do Paraíso, Mascote, Rio Nápoles, Porto Seguro, fazia tudo ali. E que época que era essa aí, mais ou menos, se fala? Aí, na época de 2010, 2011, 2010, eu acho. Então, nessa época aí, a galera da região ali já te conhecia? 2010, não, acho que era menos. Na época do capricho, nessa época aí que eu falo. Ah, então é 2005, 2006, essa época. É por aí, comecei por aí. E qual era o estilo que tu cantava ali naquela época? Já, essa pegada é minha já, eu sempre gostei. Esse ritmo teu já é das antigas mesmo? É, eu sempre gostei dessa pegada. Nunca quis sair da linha, tá ligado? Tipo, inventar de cantar uma rochadeira. Cada um, acho que eu penso assim, velho. Cada um tem sua parada ali, tá ligado? Não adianta você ter sua voz pra cantar aquele estilo e querer inventar de cantar outra. Eu não gostei disso, não. Eu sempre fui nessa linha aqui, ó. Do arrocha mesmo. Eu sempre insisti nela, tá ligado? Acho que hoje Deus abençoou que deu certo. Eu sempre acreditei nessa linha. E aí, até 2005, 2006, até 2011, diga-se, de passagem, tu ralando ali nos barzinhos cantando, com o teu próprio esquema de teclado. Ah, meu Deus do céu. Já toquei até em velório. Eu já, hoje, já foi aniversário mesmo, meu Deus do céu. Teve aniversário que uma vez eu lembro, que eu toquei um aniversário. Toquei seis horas de relógio tocando, de parceiro. Quanto que tu ganhava no mês ali, já se fala, naquela época? Dá pra tirar assim, por mês? Rapaz. Tinha cachê, que a galera pagava, né? Cachezinho. Eu pegava tudo também. O cara chegava em mim. Falava, ô, velho, me dê aqui em desconto. O cara falava, irmão, eu posso te dar 300. Falei, negócio fechado. Tô chegando aí. Não tinha conversa, né? Eu gostava de ganhar o dinheiro. Não importa. Não tinha tempo ruim, não. Eu queria ir lá ganhar o dinheiro só. Fazer meu trabalho bonito, tem que fazer, né? Mostrar serviço. Eu gostava disso também, de cantar. Sempre gostei. E ganhava o dinheirinho ainda, né? Que é o mais gostoso. E nessa época a gente dava pra tirar uns três contos, então? Dava. Dava. Dava, sim. Mas tinha muita labuta também, né? Tinha lugar que a gente ia tocar e, às vezes, contratante não pagava. Tu lembra, assim, de uma história marcante, assim? Eu gostava de tomar uma gelada aí, contratante. Quando ia desconto aí, ia lá, né? Ô, bora fazer o acerto aqui, né? E aí, pá. Ó, você bebeu isso, bebeu duas águas, tanta cerveja. Seu cachexe, então, você tá devendo aqui. No final das contas, cinquenta é bota. Eu tava devendo. Eu ainda tava devendo. Eu ainda tava devendo. Mas isso aí é bom que é aprendizado pra vida. Tu lembra de uma história marcante dessa época, assim, dos barzinhos? Algo que aconteceu contigo que tu nunca vai esquecer, véi? Que naquela época tu tava vivendo. Falou, rapaz, se um dia eu estourava, isso aqui eu nunca vou esquecer. Ah, rapaz. Aí ia passar muita humilhação, pô. Era de show, assim. Ia passar muita humilhação. Tipo, de chegar mesmo... Olha os governos... Agora o governo que tá na minha cidade lá sempre me dá um valor da porra, né? O outro governo também que tinha, também, sempre me valorizou. Mas esse agora que tá lá é meu amigo hoje. Vou dar até um abraço pra ele, meu prefeito Fernando. Que hoje me valoriza, independente. É... Mas eu já passei muito perrengue lá. Por exemplo? Tipo, tocava, aí fechava a gente, né? Aí ficava lá. Bem, se der o horário de vocês tocar, vocês tocam. Se não der tempo, vocês também não tocam. Tipo, eles botavam as bandas grandes na frente. Botava lá, dava valor o pessoal de fora, né? Nunca valorizou o pessoal da cidade. Nunca valorizou, é mesmo. Então... Chegava, às vezes, botava no horário que... A festa começava... Era pra começar dez horas, botava de tocar sete horas da noite, seis horas. Não tinha duas pessoas na festa. Entendeu? Ou então, quando eu tocava, era de madrugada, de manhã, final de festa. Tocava duas músicas por isso. Acabou. Cara, e assim como você tem vários seu Farley passando por essa situação também, né? Ah, mas tem muitos artistas aí que estão passando nessa minha situação. Muita gente, assim, da cidade mesmo, muito, muito, poucos são valorizados. Poucos mesmo. Poucos. É difícil acreditar, né? Santos de casa. Poucos. Mas, por incrível que pareça na minha cidade, eu sempre... A galera sempre me deu valor. Fora isso, né? Fora isso. Sempre me deu valor na minha cidade. O pessoal da minha cidade sempre me valorizou, assim. Eu falo sobre questão de política, né? De... De contratantes. Contratantes, é. Entendeu? Mas, em termos da população, sempre me deu valor. Sempre gostava. Eu chego na minha cidade lá, vamos ver. A galera é um carinho da porra por mim. Isso que é interessante, né? Eu vou em todo lugar, eu vou comer água. No pior boteco que a gente é, eu gosto de comer cachaça. Eu gosto de... Eu gosto, né, desses bás, esses bás é muito chique, né? Eu gosto mais de... Bás de ponta de esquina mesmo. É porque você é muito pé no chão também, né? Você fala, tipo, não deixou a fama, tipo, mexer com a cabeça. Eu gosto de estar no meio do povo, vou falar a verdade pra tu, Amirson. Não gosto de estar. O cara fica até bem chateado comigo, né? Às vezes eu dou os pinotes e vou pro meio do povo, mas... Mas eu gosto mais de estar no meio da galera. Eu gosto de... A galera que me abraça, eu gosto de abraçar a galera que... Eu sei que gosta de mim. Massa demais, velho. Mas, tipo... Isso eu acho que vem mais na questão de bêson, ali. Na questão de família, assim, né, velho? Acho que é mais disso, né? Porque o cara que vem do pouco não se ilude com o outro, né? Eu me sinto mal, velho, quando eu vejo alguns artistas, assim, que gostam de atender o público no camarim, não gostam de... Aquela antipatia da porra, eu me sinto mal por aquilo ali. Eu não gosto de fazer isso, não. Eu não atendo mesmo, velho. Meu camarim mesmo, eu não atendo quando não tem jeito mesmo, velho. Mas eu saio mordido, porque eu gosto de atender, velho. Isso é verdade, porque o que eu recebo de feedback, assim, da galera em respeito a tu, velho, é um negócio surreal, velho. Eu fico chateado quando... Às vezes eu fui tocar numa cidade aí que não tinha camarim, tava tocando no triozinho daquele pranchão, não tinha como atender o povo. E aí, o povo atacando. Tem muita gente que é educada, assim, né? Com o termo de... Dele com o artista, assim, traz a gente com uma educação, né? Mas tem muita gente que, às vezes, passa um pouquinho do limite, né? Aí o segurança viu uma, duas pessoas me dando uns puxão, velho. Tipo, assim, na maldade, me dando uns puxão, né? Aí ficou com medo de eu atender o povo no meio da rua e ter rolado alguma situação. Por isso, eu não pude atender. Mas mesmo assim, eu saio mordido. Eu queria ter atendido o povo. Querendo não... Mas não tinha camarim, não tinha nada, entendeu? Dá pra entender o lado do segurança também, porque é sua segurança, né, velho? É verdade. A gente não sabe, né, da renda de muitas pessoas, né, velho? Então, é bom se precaver, né? Mas eu gosto de atender o povo, eu gosto. E como é que tu lidar ali na questão dos celulares no palco, se eu falo? Porque, cara, às vezes isso é um problema pra muitos artistas. Outros artistas ficam, tipo, chateados, né? Porque, às vezes, você tá cantando ali, o cara vai lá, joga o celular, outro joga, assim... Boa pergunta isso aí. E eu vou falar a verdade, velho. Eu tiro foto com respeito e... Né, pelo carinho do... Tem muita fã que a gente vê que no olho da pessoa tá com carinho da porra pela gente ali, dando o celular. Eu pego, tá ligado? Mas eu vou ser sincero, atrapalha bastante. Atrapalha muito. Mas é bom pegar, velho. É bom estar ali com carinho da porra pela gente ali. Não é bom estar pegando toda hora, né? Deu um minguézinho, daqui a pouco eu pego e tal. Vai ali e tal, aí pega uma hora aqui. Não pode pegar de todo mundo ao mesmo tempo, senão você não canta. Você não faz seu show, só tirando foto. Mas você vai ali, pega um, dá um mingué, canta um pedacinho, vai lá, depois pega de outro e isso vai levando. Eu sei que atrapalha. Você poderia ter uma atitude diferente de não pegar as coisas, mas mesmo assim... É ruim, é ruim isso aí. Mas o momento te atrapalha um pouco. Não atrapalha um pouco, mas mesmo assim você não deixa de pegar. Não deixo não, eu não gosto de deixar. Ninguém sai com raiva de mim. Aquele coração, igual o coração de mãe, né? Mas isso é bom, isso é bom. Tem que dar o funk carinho. E até 2010 ali, Silfano, quais foram as bandas que tu passou cantando, velho? Se eu te falar que eu já cantei no Companhia do Capricho. É, no Companhia do Capricho eu vim saber... Já fui tecladista de várias bandas BBB, já toquei com o Eric Alec, já toquei com... Aí já fui teclado para várias bandas, pô. De nome assim, qual foi a banda que tu lembra de tu ter sido tecladista ou feito lá, sei lá, um freelance? Que banda? Rapaz, banda de nome daquela época agora sumiu tudo, né? Mas já foi com essas bandinhas, pegavam os tourinhos que apareciam e matavam tudo. Os tourinhos. Eu era bom, mano, isso aí. Hoje, o minguezeiro era eu, do teclado. Eu gostava quando era banda. Que aí, só fazendo a harmonia, né? Aham. Não tinha ritmo, né? Eu ia lá, bora, pô, sai, bora. Não, ninguém. Aí, a parte que eu sabia, eu ia aumentar o volume do teclado aqui. Eu botava pra sair meu teclado, né? Quando eu não sabia, eu diminuía o volume todo e carreguei. Só fazendo o que tava fazendo. Eu era muito minguezeiro nessa parte aí, meu. Mas a galera gostava, eu era bom. Desforçado. Você falando aí que foi pra banda Acompanha do Capricho, que a banda Acompanha do Capricho, com certeza, é uma das maiores bandas, assim, do sul da Bahia, né? Tem história ali, tem muita história aquela banda. Tem muita gente de outras regiões que não conhece mais do sul da Bahia ali. É uma banda que é referência pra vários outros artistas que começaram de 2008 pra cá, né? E que ano foi que tu foi pra banda Acompanha do Capricho? Como que foi essa transição? Como que foi o convite? Em 2012, velho. Fui pra lá. 2012. Ainda gravei, acho que, se não me engano, três CDs ainda no Capricho. Eu, na época que o JP saiu, se eu não me engano, o JP saiu do Capricho, aí eu entrei. Aí ficou eu, Leandro, Betinho. Betinho é Tony Canabrava, né? Tony Canabrava. O Ed entrou na banda, aí ficou eu, Ed e Leandro. Aí depois foi desfazendo, foi desfazendo, eu também já tive outras oportunidades. Como é que foi a sensação ali de tu trabalhar na Acompanha do Capricho? Boa, na época que eu entrei, foi chegar na cidade, é um reconhecimento da porra, galera. Delirar pelaquela banda, você tá ligado, né? Eu tô ligado, velho. Qual era as regiões, assim, que tu lembra de tu ter tocado, assim, fora ali do Sul da Bahia? Com Capricho? Hum. Porra. Sul da Bahia. Você tá ligado, eu tô rodando naquela região. Só rodando naquela região, ali. É. Que é a banda de... Itabuna, Porto Cegouro. Ilhéus, eu fiquei muito Ilhéus. Aí pega o Baixo Sul ali. Piau. Valença, aquela região ali. Valença ali, Gandu, já tocamos, já... Camamives também. Gandives, né? É. Pois é, aquela região ali, tipo, era direto, velho. O que tu levou de positivo, assim, pra tua carreira artística, fazendo parte da Companhia do Capricho? Cê é doido, ali foi uma aprendizagem. Betinho me ensinou muita coisa quando eu cheguei lá. Eu era meio menino verde ainda, né? Betinho me ensinou muita malandragem na música, velho. Teve um de voz mesmo, tá ligado? Alguma malandragem. Ele me ensinou muito. Como professor pra mim, Betinho, até hoje eu agradeço a ele. Cê sempre mantém contato até hoje? Ele até me convidou, velho, pra um DVD, só que eu tinha... A minha agenda tava corrida, velho. Não pude ir, velho. Fiquei até triste por não ter podido ir, por não poder ir. Mas vai ter oportunidade, se a gente vai... Ah, eu sei que você tava ocupado. Se tiver um cara que participou mais DVD do que o Silvio Fábio, pra mim, não existe. Eu fico triste quando eu não posso estar participando da galera que eu conheci lá da região. Eu gosto de estar presente. A galera lá que começou comigo, né? Tem que dar apoio à galera que tá correndo atrás. Nessa época que tu fazia parte da Companhia do Capricho, foi na mesma época que... Que Binho Alves tava estourado ali com o Binho Alves e o meu irmão, pô. Binho Alves e a Companhia nessa época? Passeiro. É naquela mesma época, pô. É naquela mesma época, pô. Estourado ali no Sul da Companhia. Mesma época. E Binho Alves, aquele bicho eu era fã dele, velho, velho. Sou fã até hoje, que bicho canta pra porra. E ele estourou uma época, não foi? É na Companhia do Capricho, ô, Binho Alves e a Companhia. Estourou naquela época, não foi? Estourou, estourado ali. Foi, velho. Eu não sei, aquele bicho canta pra porra, não sei porquê. Mas é um cara bom na porra. Eu acho que tudo na hora certa, né? Tudo na hora certa, no tempo de Deus, pô. Não adianta, cara. Queria meter os pés pelas mãos que não dá certo. Tem que esperar o tempo de Deus, né? E depois da Companhia do Capricho ali, Silvalli, na ordem cronológica, como é que continua a tua história? Ah, quando eu saí do Capricho, eu montei já o meu esquema já mais organizado. Gravei um DVDzinho na minha cidade. Aí sempre apareciam os empresários, né? As bocas de porco que apareciam. Só queria sugar o cara. Aparecia um, aparecia outro, aí ia ali e me roubava de um lado e de outro. Ia se virar, né? E aí disso aí eu encontrei o cara, vamos ver, lá em Ionápolis, né? David Produções, David Eventos. David, David aí do... Não, é David, outro David lá. E aí eu montei uma parceria lá. E ele foi o único que foi honesto comigo, assim, que botou pra... Deu uma deslachadinha na minha carreira na época que a gente tava junto, né? Ele não tinha condições, assim, muitas condições de tá... Mas o pouco que ele tinha, ele conseguiu fazer uma gracinha. Uma zoada, né? Por exemplo, assim, o que é que ele fez pelo teu projeto? Ah, gravamos um CD, velho, gravamos um CD. Ele vestiu também, vestiu também, fazia um negócio organizado. Era organizado. Nunca tive tapete, botou um tapetezinho, fez o uniforme da banda. Tá ligado? Tá ligado. E aí ele fazia muita festa na região lá também, botar a gente pra tocar nas festas e tal. Aí comecei a aparecer, né? Meu CD começou a rodar. Uma vez gravei um CD mesmo lá, começou a bater nos paredão. Falei, vim, o CD vai estourar, velho. O dia passado tava tocando. Mas só ali, né? Regional. Não sai dali. E por isso aí, porque eu já era muito conhecido naquela região lá, né? Eu sei. Muita gente já me conhecia. Ao contrário que cá pra cima ninguém me conhecia ainda. Então agora, graças a Deus, tô sendo reconhecido. Onde chega hoje, eu só agradeço, velho, que é massa, né? Ser reconhecido onde chegar aqui. A galera, ó, chegou ali, é massa. Eu gosto disso, velho. E aí depois disso, chegou, foi 2020 que as coisas começaram a acontecer? 2019, 2020 e 2021? Nem recordo agora. Rapaz, foi 21... Acho que 22, hein? 22, hein? Foi. 22? Foi, acho que foi no início de 2022. Foi no final de 2022, mano. Final? Foi. Então, um ano e pouco que tu tá... Tem um ano e pouco. Que as coisas começaram a acontecer. É, tem um ano e pouco. Nosso primeiro CD... Eu gravei... O primeiro CD que estou... Que história foi um vídeozinho mesmo, vocês lembram, né? Eu lembro do vídeo. O vídeozinho do Cabelo Louro lá. Aí depois daquele vídeo, eu já tinha gravado um CDzinho. Eu mesmo gravei. Eu também já mexia no estúdio. Eu mesmo gravei e... Ao vivo, né? No estúdio, mas fingindo que era ao vivo. Em Santa Luzia. Soltei o CD. Começou a tocar nos paredões, rodando o CD. O cara me ligou, o empresário do lado do... O Sergipe me ligou. Mano, o seu CD tá estourado aqui, velho. CD, que é o foi. Vem pra cá. Vem pra cá que eu vou alugar uma casa pra tu aqui, pra tu ficar aqui. Vem pra cá. Eu vou... Cheio de menino em casa. Como é que sai? Mas aí o Bracite apareceu na minha vida. O Bracite apareceu. Foi até a mim. Ele foi até a mim. E aí, início, eu já tava num esquema já com o David. O David é o gordinho que trabalha comigo, né? Eu sim. Ele tá comigo desde o início. E o Bracite apareceu. Aí o David já tinha conversado com ele e tal. Ele foi até a mim. Aí ele chegou lá pra vender meu show no estado de Alagoas, né? Bracite. É que ele é de Alagoas. Aí ele falou, foda, tô chegando aí. E início, eu não vou ter fé. Como ficou o cara na minha porta, rapaz. E aí, perguntando qual porcentagem que eu dava pra ele vender meu show no estado dele, né? Iniciante, a gente comeu cachaça a noite toda e tal. A gente conversando. Aí ele... Eu falei, ô Bracite, vamos fazer melhor. Em vez de você vender meu show, quer ser meu empresário, não? Aí ele... Qual porcentagem? Você me dá 20%? Aquela voz grave dele. Não, eu falei... Não, moço. Eu vou te dar 30%. 30% tá bom, Batu? Dei 30 ainda. E nisso a gente começou o nosso projeto. Aí ele já chegou lá. Eu já tenho um nome pra você. Você vai ser o rei da seresta. Foi ele que colocou esse nome, tu? Foi. Caramba, né? Ele colocou. E aí, esse nome não tava patenteado ainda, né? Então, nós foram procurar patentear. E isso que a gente foi patentear, um malandro aí, que eu não vou citar nome, pegou esse nome, com uma, acho que uns pouco, uns 5 dias atrás, a gente tem ideia de patentear. Esse cara foi patentear, viu o nosso meu CD rodando já. Fui lá e patenteou o nosso ESNOME. Rei da seresta. É. Um malandro. Que nem banda ele tinha, só fez registrar pra dizer que é dele. E até hoje não tem um no... Tenho. Aí nós tem que comprar patente na mão dele. Pagamos 15 mil reais na patente esse nome, Rei da seresta. Caramba, velho. Foi. Patei tudo documentadinho, né? Pra depois não vir. Então, tipo, o cara viu com o CD, tava rodando, usou da malandragem de registrar. Aí registrou pra não comprar na mão dele. Ganhou 5 mil reais na manhã. 15 mil. 15 mil na manhã, né? Foi. Mas é assim mesmo. Isso é bom que é aprendizado de vida pra gente. Como é que foi a história daquele vídeo teu que viralizou? Aquele vídeo, Emerson, é... Eu tava tocando na minha cidade, no aniversário do filho de um secretário lá. Amigo Corbulão. Tava lá tocando e nisso eu convidei um amigo meu, Thiago Heitor Ferraz. Você conhece? Eu sei, eu sei. Heitor. Canta bem pra caramba ele. Convidei ele pra ir lá. Cantar uma comigo, né? Nisso ele cantou uma comigo e ficou lá tomando uma sentada e eu tocando. E ele tava filmando, eu nem tava vendo ele filmando. Me filmando. Aí terminou tudo, fui pra casa. Aí ele vai gravar um vídeo seu aqui. Ficou legal, gente. Aí eu falei, mande. Aí ele mandou esse vídeo. Aí eu fui e postei no TikTok esse vídeozinho. Do de tarde, assim. Quando eu acordei de noite, o vídeo tava pro celular. Carrega a notificação. Pocando o vídeo. Já tava batendo um milhão. E aí o vídeo mudou a tua vida no FaceTime. Foi o quê, velho? E aí vários artistas já entrou em contato comigo. Mandando parabéns, sei o quê. Os empresários também, né? E na hora que o vídeo começou a viralizar ali, o que é que passou na tua mente, assim? Ah, pô, a gente fica besta na hora, né? Acho que nunca aconteceu isso na vida, gente. Meu seguidor do Instagram subindo no TikTok logo comigo. Eu tinha dois mil seguidores no TikTok. Não, eu minto. Eu tinha novecentos seguidores no TikTok. Mas que eu vi, tava batendo vinte mil já. Instagram começou a pocar também. A galera vindo do TikTok pro Instagram. Parabéns, interessante, né? Foi. Hoje, graças a Deus, estamos batendo aí. Acho que aqui pro mês que vem, fé em Deus, vamos bater nosso milhão já. Primeiro milhão no Instagram. Graças a Deus, hein? E aí depois disso aí você gravou aquele DVD. Foi. Ali eu já tava já... Tava encaminhando, né? Já tinha feito a parceria já com outros empresários já. Com outros sócios, né? Nós tava feliz na época. Eu e o Mar Bracito não tinha nada. Só o dia e a noite. E a coragem de trabalhar. É, e coragem. Aí, mô, pareceu uns caras lá de Bolsa Seguro, né? Que queria comprar uma porcentagem. Entrava pra entrar no projeto. E aí nós mendigando o dinheiro, né? O cara chegou e ofereceu... Nós vendemos pra ele, né? Acho que foi... Trinta por cento do projeto. Por vinte mil reais. Esse vinte mil tá saindo caro pra mim até hoje, esse vinte mil. Tá, mas por quê? Tá saindo caro. Hoje o cara não vende, já ofereceram o mesmo milhão a ele. Ele não quer vender a parte dele mais. Você tem ideia como é as coisas. Caramba. Mas vinte mil rendeu pra ele. O poupança aí engordou. Tipo, até hoje ele recebe do projeto de parma. Recebe. Mas hoje vocês têm uma relação amigável? Como é que é a relação de vocês? Não, eu não tenho inimizade com ninguém, né? Mas não deu certo eu com ele, porque eu já tive coisas melhores, né? A gente tem que procurar o nosso melhor, né? Não deu certo, mas também eu não tenho inimizade com ele. No início a gente teve um raçozinho do outro, assim, no início. Mas depois fizemos as falas, estamos de boa. Não tenho um cara... Não gosto de ter inimizade com ninguém, não. Mas, tipo assim, ele tendo essa aposentagem de vinte por cento do teu projeto, ele ainda toma... Tem ordem no projeto seu? Fala, como é que é? Não, não. Não, hoje quem comanda tudo é MP Produções. Hoje a voz é de lá, de Mário Paim, minha máquina. E aí, como é que tu entrou já no escritório de Pabllo, assim, de Mário Paim, com Pabllo ali, aquela turma? Rapaz, é... Mário... Pabllo, primeira vez eu postei um vídeo, né? E marquei Pabllo cantando a música de Pabllo, Pabllo me repostou. Aí nisso a gente começou a conversar. Pabllo é muito atencioso essa questão, né? É, a gente começou a conversar. E aí, Mário já começou a falar comigo, a falar com os caras que eram meus sócios. Eu tinha interesse de pegar uma parte do projeto, só não tinha interesse de fechar com o escritório. Tal, fez a proposta dele. E os caras, vou nada, você é doido. Vou nada. Vai não, isso aí é laranjada, que não sei o quê. E na minha mente, né? Aí, mesmo assim, vamos lá, velho. Vamos marcar uma reunião com o Mário, marcar uma reunião. Vamos lá. Ele entrou na minha mente, o cara, um monte de merda. Resultou que não, não fechou a primeira vez. Não fechou com o Mário. Beleza. Aí vai acontecendo as paradas que eu não vou gostar e tal. Falei, aí marquei de novo a reunião. Aí fui lá, marquei a reunião. Aí foi o que deu certo, já. Graças a Deus, né? Não fiquei pro escritório. E o Pabllo já tava também com relação com o Pabllo também. Aí já começamos já a conversar e tal. Aí o Mário vai, me liga lá, vamos na reunião. Chegou lá, já tava tudo esquematizado, já. Fechei com o MP. E nisso, tamo aí até hoje, dando certo, graças a Deus. Mas a tua relação de Pabllo ali, se fala, é mais uma questão de amizade? Ou é uma questão também de empresarial? Tudo junto? É tudo junto, velho, tudo junto. Mas eu gosto dele pra pôr. É uma pessoa boa da pôr. Mas hoje ele também é um dos sócios do teu projeto ali, querendo. É sócio, é sócio. É sócio, mas é interessante, né, velho? Porque querendo ou não, eu acredito que aquela parceria... Tem um cara que é sócio também, que você nem acredita, sabe quem é? Quem é? Milcinho também é sócio do projeto. Olha aí, massa demais, velho. O bolo tem que ser dividido pra que ninguém chegue a lugar nenhum sozinho, tá vendo? Mas essas parcerias, querendo ou não, somou demais pro teu projeto, né, velho? Somou, você é doido. Pabllo, na minha vida, você é doido. Deu uma virada de chave aí na minha vida, Pabllo. Esse DVD que a gente gravou também gosta aí. Tá chegando a lugares que eu nem imaginei, nunca imaginei de chegar. Agora mesmo, tamo concorrendo um prêmio. Com essa música, Lamu, eu e Pabllo, com aquele áudio, eu e Pabllo. Prêmio Clário Music, estamos concorrendo agora aí. Interessante, velho. E hoje, querendo ou não, tua carreira hoje, ganhou projeção nordestina, diga-se de passagem, né, velho? Que não tá só na Bahia, né? Nordestina, é verdade, velho. Estamos chegando a lugares aí que... Hoje, agora mesmo, vamos pro Maranhão agora. Maranhão. Maranhão. Temos agenda também no Pará também. É a primeira vez que você vai pro Pará? Primeira vez. Tu tinha tocado? Maranhão também é a primeira vez. Maranhão também é a primeira vez, né? Nunca fui, não. Já fui na Amazonas, né? Nos 20 anos de Pabllo? É. Pernambuco, acho que eu já toquei em Pernambuco. Sergipe, eu nunca toquei em Sergipe. Você sabia que 90% dos cantores de Arrocha da Bahia nunca contaram em Sergipe? Não chega lá, não sei que zica é essa que não chega lá, né, velho? Quase nenhum, eu acho que um dos cantores assim estourados mesmo na Bahia, porque cantaram lá dentro de Sergipe, pode ter sido Silvano Salles ou Pabllo, alguma coisa assim. Mas fora os outros não vão. Não vai entrar não, né? Tipo assim, a galera de Sergipe vem pra Bahia e a galera da Bahia não vai pra Sergipe. É verdade mesmo, velho. Para analisar, é verdade. Rapaziada, deixa aí nos comentários o que é que vocês acham que acontece... Por que que não chega no Sergipe, né? Por que que os cantores de Arrocha da Bahia não cantam em Sergipe? É verdade, velho. É porque é uma curiosidade assim, porque é bem interessante. Se você for observar, poucos cantores da Bahia, eles cantam em Sergipe, né? Será que é por quê? Será que tem alguma... Eu acho que porque Sergipe é um pouco pequeno, sabe? E aí tem poucas cidades. Eu acredito que seja isso, velho. Só das poucas teorias assim que eu tenho. Porque a Bahia, por exemplo, são 418 ou 417 municípios. Então é muito grande, velho. Sergipe, se você for lá, não tem nem 100 municípios. É verdade. Pode ser isso. É pra ver, né? Deixa os comentários aí, galera, pra ver o que que é que tá acontecendo. Se eu falo, você tem uma... Além de cantor, você é músico ali de palco. Hoje em dia você toma alguma decisão assim na questão dos músicos ali do palco? Como é que é? Ah, sim. Eu gosto de estar no meio ali, de estar tomando as decisões. Eu tenho um produtor musical, né? Que é bomba. Mas ele sempre me pede a opinião, né? A segunda opinião. Pra saber o que eu acho e tal. Eu gosto de estar no meio, né? Tipo assim, você não passa por cima das ordens dele. Não passa. Mas se você ver alguma coisa... Se eu ver, eu chego e falo. Eu chego e falo. Eu não vou passar por cima dele, né? Mas se eu ver alguma coisa que não tá do meu agrado, eu vou chegar e vou falar. E aí, né? Porque eu tô na tua frente, não. Mas deve ser difícil o cara trabalhar com um cantor que entende de instrumentos assim. Porque é muito difícil. Não, mas eu tô de boa, velho. Porque tu sabe de tudo. Tipo assim, se você não soubesse das coisas, o cara ia falar assim... Dá o Miguel, né? Deixa eu falar pra seu Miguel. Mas se tu entende qualquer coisa errada ali, tu fala... Ô, você tá errado, velho. Não, mas eu rezeio com ele. Falei, pega, tá caindo. Mas eu brinco, pô. Eu brinco, eu brinco. Levo na brincadeira. Mas depois a gente tem que melhorar, né? Isso aí é pra fazer bonito. E se eu falo também, é outro fato que é bom a gente tocar no assunto. É que você logo, logo vai estar gravando o seu mais novo DVD, né? Isso. Boa pergunta. Tá vindo aí... Dia 12, irmão. Você é o meu convidado já, né? Olha aí. Dia 12 de novembro. Tá vindo nosso primeiro DVD, né? Em... Em... Como é que se diz? Ah, de você. Vai ser o DVD aberto para o público ou vai ser para convidados? Vai ser... Vai ser... Convidados. Eu sei, interessante. Tipo um audiovisual, né? Tipo um audiovisual, convidados. Eu queria gravar para o público, né? Mas... Mas ele despisa, sai grande também. Sai grande. A gente tá com um pouco de pressa também pra soltar logo. Muita música inédita, né? Pra gente ter que... Esse novo DVD teu, assim... O que é que vai vir nessa questão? Vai vir participações? Tu vai buscar mais um repertório, mais das antigas e tal? Um repertório eclético. É eclético. Músicas antigas. Músicas atuais. Mas... A maioria das músicas vai ser... Serão autorais, né? Autorais. Eu acho que isso vai ser muito bom pra tua carreira. Porque até então... Tem que ser, né? Nunca trabalhou muito a questão do autoral, né? Tem alguma coisa, assim, que te impossibilita disso? De trabalhar um autoral? As gravações tu acha que fica melhor a tua voz? Como é que é? Não, velho. O artista que bem souber... Só grava música autoral, velho. É o que dá o cascalho autoral, velho. E eu não tinha essa mentalidade antes, não, né? De... Eu só queria gravar a regravação. Eu só queria fazer a regravação. E hoje em dia, não. Eu vejo que o caminho certo é você gravar a música autoral, pô. Tu já teve algum problema nessa questão de regravação e tu regravar a música de alguém? E o artista ou o compositor ia atrás de tu falar alguma coisa? Nunca, graças a Deus que nunca, velho. É, agora mesmo até pegamos a liberação agora com aquela música Apostador. Agora eu vou trabalhar ela. Quando não tinha a liberação dela, quando não tinha conseguido antes. Mas agora conseguimos a liberação dela, Apostador. A música cresceu contigo na Bahia, né? Cresceu lá, mas não chegou onde eu acreditei que ela ia chegar. Em certos lugares, tá ligado? A Gamino tá chegando e ela é uma música que eu sei que ela tem capacidade de chegar em lugares... Velho, tu não sei se tu já tem essa percepção, assim, da música Lamour, por exemplo. Já é uma música bem antiga. Tu estourou essa música no final de 2022, só que até agora a música é estourada, né? Não, tu já parou assim pra ter... Eu já parei pra pensar que é muito difícil. Uma música é passageira, né? É, é. Fica no máximo ali o quê? Quatro meses. Quatro, cinco meses no máximo. Essa música tem mais de anos já, meu velho, tocando e ela vai chegar em lugares ainda que... E é uma música antiga. É que é uma música, né, velho, que é de letra, né? Eu acho que... Sei lá, velho. Pelo fato dela ser uma música antiga, assim, eu acho que... Eu acho que hoje em dia... Eu acho que o mercado musical tá precisando de músicas assim, velho. Essa música é de quem? De Ryan Douglas, tu falou, né? É de Ray Douglas. Ray Douglas, né? Beto Douglas. Só que, tipo, hoje em dia a música já encaixou contigo, né? É, foi consagrado, me consagrou, né? É impossível falar dela e não falar disso. Verdade, velho. E aí juntou o bordando, tem cerveja aí, que aí... Juntou uma coisa com a outra, velho. Graças a Deus estamos chegando a lugares aí que eu nem imaginei de chegar nunca. É, e até seria bom também tu explicar a história desse bordão, tem cerveja aí, porque eu acho que muitas pessoas têm curiosidade, né? Rapaz, você sabe que eu sempre gostei de tomar uma, né? E eu tinha meu guitarrisco que eu te falei, do Gaspazinho. Nós dois juntos era uma bagunça. Nós nada, ele tocando guitarra, eu no teclado, nós pau, tocando e... E nisso aí ele gritava, né? Tem cerveja aí comigo? Eu falava, aí tá gelado. Ele sabe brincadeira nossa, porra. Rezenhando. Eu e de... Como é o nome dele? E nisso aí a gente falando essas coisas no palco, essa brincadeira, a galera começou a gritar, tem cerveja aí lá em Santa Luzia, já falava isso, porra. E ele que falava mais isso, Nandinho. Nandinho. Depois que ele tá morando nos Estados Unidos hoje, e depois que eu vim gravar, que eu falei, rapaz, é que eu procurando um bordão pra mim, né? Porque eu sempre acreditei de bordão, eu falei, tem que ter um bordão, velho. E o cantor tem que ter um bordão, porque aí fica a sua, né? A sua marca. Sua identidade. É. E inicio eu procurando, vai, tem cerveja aí. Comecei a gravar no meu CDzinho que eu gravava lá ao vivo, né? Brincando, eu metia, tem cerveja aí. Nunca eu gravei com Bracite, tá em CDB Record, eu metia, tem cerveja aí. E depois desse CD que empolgou, caiu na boca, caiu na graça do povo. E hoje tu já se encontrou, Nandinho, depois disso, pra tu falar sobre esse meu nome, rapaz. Eu recebo direto. Aquela resenha que era nossa, eu não quis dizer. Eu falo, Nandinho, ó, aquela resenha nossa tá estourada aqui. E ele fala o quê? Ele, eu tô vendo aqui, chegou aqui já. Chegou lá já, viu? Eu acho que o mais interessante disso, pô, é que, embora tu com todo o reconhecimento do tempo, tu não esquece essa galera das antigas, assim, né, velho? Não, pô, isso é pouco, Zé. Não, tem que, a galera que veio de baixo com nós, tem que dar valor, pô. Isso é... É. E a música, ela, também, é bom tu explicar um pouco da história dela, como foi que ela chegou pra tu. Se eu te falar que essa música, Lamu, eu ouvi ela, ela foi a primeira música que eu aprendi a tocar e a primeira música que eu aprendi a cantar, né? Eu sempre falo isso, e é verdade. E eu ouvi ela através de Top Gun, velho. Top Gun. Lá de Ilhéus. Ilhéus, Ilhéus. Já comi banana verde, bicho. Sim, fala a história. Então, eu gostava muito de ouvir Top Gun, pô. E aí eu, eu vi essa música, eu falei, ah, essa música é massa, o sol... Então, aí, Isaac Braz, que era meu tecladista também, se você vai falar em Isaac Braz... Eu já ouvi falar, já. Então, Isaac Braz foi tocar com Top Gun, entrou na banda, já mudou o solo todo. Aí eu viajava nesse solo, eu falei, ah, eu vou aprender esse solo. Início, eu já aprendi a tocar o teclado, já aprendi a fazer esse solo, já. Aprendendo. E até então, aprendi a fazer solo de lá pra cá, você tem que fazer esse mesmo solo. E aí, com a atenção de gravar o CD, né, que virou, que hipocou, eu fiz o mesmo solo que eu já vinha tocando, desde... E o solo que pegou na mente do povo. E hoje, quando você vai pro seu show, geralmente tu pega o teclado ali e vai lá pra ver a galera... É, tem que ir. Ali é o hino dos cachaceiros, o hino da Sereste. Eu fiz até entrevista, eu até falei que já tem a apelidária música, o solo, né, velho? É o hino dos cachaceiros. Isso é muito massa, velho, essa... E a galera delira, pô, delira quando eu canto ela no show, né, galera? Oxe, toquei agora em Amélia Rodrigues mesmo, no último fim de semana. Toquei em Magabeira. Governando Magabeira e Amélia Rodrigues. Aposto o show de Amélia Rodrigues. Parecia um coral. Chega... Eu ficava sendo maestro, assim, ó, e o povo cantando, velho. Mas é muito gratificante. É, é muito top você chegar no lugar e ver esse reconhecimento do público, né? Essa é doida, a galera cantando início ao fim. Antigamente eu gostava de botar ambiência no show, na frente, na frente do palco, né? Pra sair a voz do povo alto. Mas hoje em dia eu nem preciso, é não, graças a Deus, hein? Ou solta o gogão mesmo com força, assim, que tá um coral, assim, na festa toda cantando, velho. Muito massa. Outra música também que chegou pra tu e que fez um... Fez um certo sucesso foi a música Rosa também, não foi? Então, a Apostador. É, é, a Apostador. Esse dever de ter, assim, na questão, se tem algum nome de peso pra tu dar um spoiler pra gente aí que tu vai botar uma participação. Ó, eu posso até falar quem vai ser as participações, que serão as participações. Vai ser confirmado já, né? Que por alto, assim, que Mário já me falou que tá confirmado o Zezo. Zezo tá confirmado. Assim, Mário me passou, né? E eu até mandei uma mensagem pra Zezo aqui, eu tenho que agradecer a minha ação de eu. É, Pablo também, né? Tem que quitar, né? Tem que quitar. Milcinho tá confirmado. Cléssinha confirmado também. Eu tava pensando em uma banda de forró também, eu tô vendo aqui. É bom pra dar uma mesclada também e atingir novos públicos, né? É, eu tava pensando aqui. Eu vou ver com o escritório lá se eu consigo botar o calcinha preto ou então desejo de menino, alguma coisa assim, entendeu? Eu sei como é que é. Ô, Silvio, fala, tu que é da minha mesma região ali, tu alcançou aquele auge ali também de Marcelo Marrone, velho? Meu amigo, Marcelo, pô. Ele tava até aqui em São Paulo, né? Eu vi um amigo aqui, velho. Deixa eu ver se ele tá aqui. É a minha máquina aqui, velho. Deixa eu ver. Gravei com ele, viu? Gravou? Gravou qual música? Gravei, mas nem soltamos ainda o audiovisual, velho. É, tu gravou um audiovisual? Eu gravei o locutor. Ah, vai o locutor. Amigo, encosta esse carro na porta de um bar. Abra o porta-mala e põe pra tocar. Ih, ali fez sucesso. Você é doido ali. Fez sucesso, hein? Ali foi a meia febre do capricho, não foi? Foi. Estourou demais. O cunho, hein? Olha ele aqui, o Marcelão. Deixa eu ver se ele me atende. Olha aí, rapaziada. Agora é exclusivo. Se for ligando pra Marcelo Marrone. Desconectando esse trem aqui. Ele tá aqui em São Paulo, né? Tá, ele tava fazendo uma turnê. Não, ontem ele tava. Deixa eu ver se ele vai atender. Ele atende. Tá lá, não tá chamando não, hein? Tá, não. Será que tá na estrada? Voltando pra Bahia? Ele tá voltando pra Bahia. São Paulo é longe. Sim, outra coisa muito interessante que você falou que você já foi locutor. Já, já fiz de tudo, né? Faça a chamada de locutor que você fazia na cidade lá. ZYS 581 aqui no Sonda Melhor. Estamos agora com o ouvinte na linha. Alô, de onde fala? Ah, foi interessante. Um abraço a você nos quatro cantos da cidade, a você no bairro São Jorge, a você na Avenida Dois de Julho, a você no seu carro. Muito bom dia, muito bom dia. Ei, como seria? Como se... Vou botar o nome de uma rádio aqui pra mim te ligar pra ver que você já tem, viu? Pô, eu vou botar alguma coisa, pô. Líder, vai. A rádio lida, né? Vamos lá. Alô, alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? Que é Emerson. Ô, Emerson, prazer conversar com você, meu amigo. E aí, de onde você fala? Eu falo Maraú Sul da Bahia. Eita, terra boa demais, meu amigo. E aí, o que você manda? Eu gostaria de pedir a música H Menon. Eita. A voz de Sil Farley. Essa aqui é boa. Vou até tomar uma agora ouvindo ela, viu? Isso aí. Obrigado. Ei, gostaria de mandar um alô também. Cara, é muito tempo que eu vou cantar, mas eu sei que eu fiquei com vergonha agora. Deixa eu chamar H Menon agora, vá. É. Vou voltar pra tudo que era meu. Ao chegar o portão, sei que vou chorar, divanar, macho danado. H Menon, Menon, tem cerveja aí. Agora agradece a galera que assistiu. Minha galera, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Isso, fala. É isso, pô. Queria te agradecer por você bater em papo e o resenha mó da poxa. Obrigado, meu irmão. Eu que lhe agradeço pelo convite. Você sabe que precisar do Sempre as Olhas. Que desde já você é meu convidado pra estar no meu DVD, viu? Eu vou estar por lá fazendo aquela cobertura. Ó, a galera que vai ver esse vídeo, eu vou fazer um sorteio. A galera que vai ver esse vídeo aqui. Vou fazer o sorteio no meu Instagram. Vou convidar cinco seguidores meus, cinco fãs, pra estar no meu DVD, viu? Olha aí, galera. Já tô anunciando aqui desde já, viu? Aí, galera. Beijo pra vocês, viu? É isso, rapaziada. Obrigadão, hein? Tamo junto, Fábio. Tamo junto, Márcio. É nice. Tamo junto. Tchau.